Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vida o Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre Esperando o Godot do Beckett Esta obra foi minha escolha para o grande desafio do culto booktuber para o mês de maio A opção era um livro em outro idioma E essa obra está em francês O Beckett era irlandês E depois eu fiquei me perguntando, por que eu comprei em francês se ele era irlandês? Ou eu comprava em português ou em inglês fazia mais sentido Mas aí eu descobri que ele publicou essa obra em francês Então ela está na língua original Ele publicou em francês Por que será? Depois eu vou dizer qual é a minha desconfiança sobre o fato dele ter publicado em francês e não em inglês Vamos à obra Aqui é uma peça de teatro, antes de qualquer coisa Em todos os sentidos é minimalista Em todos os sentidos por que? Aqui a gente tem um cenário minimalista, só tem uma árvore Eles são dois personagens principais Sentados numa estrada lá, à espera E só tem uma árvore Depois chegam mais dois personagens Então um total de quatro personagens principais Mas também depois tem a figura de um menino que é um personagem secundário Mas a peça quase toda é diálogo entre esses dois Em alguns momentos tem a intervenção desses outros dois que surgem E pequenas intervenções de um menino no fim do primeiro ato e depois no fim do segundo ato Ou seja, é uma peça em dois atos apenas Tudo isso corrobora a sensação de uma não passagem do tempo Eu vou falar sobre isso daqui a pouco Então temos dois personagens aqui O Sragon e Vladimir são os dois personagens principais Esses dois personagens estão esperando o Godot O que é Godot? Quem é Godot? Eles não sabem, a gente não sabe, ninguém sabe E o Beckett também não sabia Ele mesmo disse, o Beckett, né? Se eu soubesse o que é Godot, eu teria colocado na peça Aqui atrás dessa edição é uma carta do Beckett Ele escreve para um tal de Michel Polak Em 1952 Essa obra é do começo da década de 50 Então a gente está aqui no período de Guerra Fria Ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial E ele escreve que Não sabe mais sobre a obra do que um leitor atento Também não sabe mais da situação que os próprios personagens aqui O Vladimir e o Sragon Ele também não sabe se esses personagens Ou essas personagens, para quem prefere no feminino Ele também não sabe se eles acreditam no que esperam Ele só sabe o que esperam Ele sabe o que a gente sabe Enfim, então assim Muita gente ficou intrigada com essa peça E perguntavam para ele E ele falou que estava como a gente Não pergunte, não sei mais nada Então voltando Esses dois ficam num diálogo Totalmente sem sentido Numa espera, totalmente sem sentido Num ambiente, totalmente sem sentido Nada aqui tem sentido E o diálogo deles é absurdamente ridículo Eles conversam sobre assuntos que não tem nada a ver Um fala ao mesmo tempo que o outro As perguntas são bobas, tolas E daí a pouco eles mudam de assunto bruscamente E depois brigam, aí fazem as pazes Ou seja, é um vazio, uma coisa sem sentido E nesse diálogo tem repetições que são interessantes Então repetição semântica Então um fala uma palavra E o outro apresenta um sinônimo para essa palavra E o outro, outro sinônimo Então assim não fala, evidentemente O outro, certamente O outro, consequentemente Só um exemplo, não tem isso aqui Mas é só um exemplo E eles vão indo Parece que vão indo até esgotar Parece que não tem o que fazer Parece que é para matar o tempo E uma outra questão de repetição aqui É que eles conversam, conversam, brigam Falam coisas em sentido e depois Perguntam Um deles pergunta Mas o que a gente está fazendo aqui? Esperando o Godot Ah, é, esperando o Godot Aí conversa sobre outras coisas Por que a gente está aqui? A gente está esperando o Godot Ah, é, a gente está esperando o Godot E fico esperando o Godot E um outro tipo de repetição É a estrutura dos diálogos São sempre entrecortados São sempre repetitivos São sempre vazios Perguntas que não levam a nada Discussões que não levam a nada Enfim É um absurdo, né? Não é à toa que foi cunhada essa obra Não só essa, mas outras parecidas Como o Rinoceronte Da qual eu já falei aqui E vou fazer um vídeo a respeito Que também é teatro do absurdo São peças da segunda metade do século XX Logo depois da Segunda Guerra Mundial Que exploram essa comunicação vazia Sem sentido E um ambiente estéreo Provavelmente como consequência da guerra E aqui eles ficam nessa situação E aí, mais para o fim do primeiro ato Surgem os outros dois personagens Que são Pozo E os dois surgem numa situação Evidentemente de servidão De escravidão De Luqui O Luqui aparece puxado por uma coleira Carregando a mala enorme Exato Então é a situação de senhor servo Beckett diz aqui atrás Que esses dois outros aparecem Para quebrar a monotomia Então eles aparecem E aí Fazem as perguntas Incrementam um pouco O diálogo lá dos outros dois Perguntam o que eles estão fazendo Estão esperando o Godoy Não contribuem com nenhum sentido Aquela existência Aquele diálogo Aquela situação São figuras só para Ilustrar um pouquinho também No fim ainda desse primeiro ato Aparece um menininho Falando que o Godoy Não vem Ele virá amanhã Aí no segundo ato Estão lá os dois Esperando o Godoy de novo E aí no fim Mais para o fim Nessa mesma situação De discurso De discurso vazio E aí no fim do segundo ato Também mais para o fim Aparecem os outros dois Pousou Luqui Pousou Está cego Luqui Está mudo E o Pousou Que antes puxava a coleira do Luqui Agora é guiado por Luqui Porque ele não enxerga Mas o Luqui é mudo Pense na absurdidade disso Fica uma coisa de maluco Pousou Nesse segundo ato Tem um momento que pergunta Que horas são? E aí um dos dois Que eu não lembro qual Estragão O Vladimir Responde Ah Umas sete ou oito horas Depende da estação Pousou É cego Não tem muita noção do tempo Se é de dia Se é de noite Enfim Mas os outros Deveriam saber Ou seja Eles não sabem Não tem noção do tempo E o tempo É um elemento muito forte Nesta Nesta obra Porque O tempo É ambíguo Cíclico Essa obra Começa Como termina Termina Como começa Estou dando spoiler Não tem sentido Falar spoiler Numa obra como essa Porque é uma obra Que meio que paralisa O tempo Meio que não apresenta Conteúdo É um vazio Que não tem sentido No contexto da obra Mas tem sentido Para quem lê Para quem analisa Ainda mais que a gente Está lendo Numa perspectiva Diacrônica A gente está lendo Sobre um contexto De meio século atrás Mais de meio século Mais de 60 anos Tudo isso Que eu estou dizendo Esses diálogos Sem sentido Esses personagens Que esperam Alguma coisa Que não sabem O que é Quem é Por que esperam E para que esperam Isso não é claro Para ninguém E não tem importância Não tem importância Se você fica intrigado Tentando entender Quem é Godon Que eles esperam Você está perdendo O seu tempo E não vá por aí Que não é O mais importante Na obra É como Na metamorfose Do Kafka Você tentar adivinhar Qual o inseto Que ele virou Isso não tem importância Muita gente fala Que é barato Mas como é Que uma barata Vai forçar uma fechadura Uma barata Não tem essa força Nem tem essa situação Mas não importa Não importa Quem é Godon Não importa Que bicho é aquele Certo? E só para finalizar Aqui mais ou menos O que acontece No fim aparece Um menino E esse menino avisa Que o Godon não vem Novamente ele avisa Que o Godon não vem Vocês percebem que O segundo ato Começa como o primeiro E termina como o primeiro E o término Da peça em si É como o começo Ela termina como o começo Ela é cíclica Eles tentam se matar A atitude mais revolucionária daqui Eles tentam se matar E aí você entende Por que tem aquela árvore lá Porque eles tentam se matar Só que um Para se matar Precisa da ajuda Do outro Porque eles Não tem cor Não tem nada E tira a cordinha Que amarra a calça De um E tenta se matar Só que aí não tem Cumprimento Um precisa do outro Para subir E aí não dá muito certo Porque um Um até pode se matar E o outro Como é que faz Se precisa de um Precisa de um E aí eu lembrei de Sartre Porque Sartre fala Não existe uma situação Sem saída Você sempre tem No mínimo duas opções Ou você continua Na situação Em que você está Que você não gosta Quer se livrar dela Ou no limite Você pode se suicidar Aqui não Eles não podem Pelo menos não os dois Um pode O outro não Não pode ajudar o outro O outro não E aí eles desistem Da empreitada Mas eles tentam O suicídio Não por uma revolta Não por pensar na vida Uma questão existencial De uma reflexão Não Uma forma de ter O que fazer também Tá lá a árvore Eles estão lá Não tem o que fazer Vai lá Tenta se matar Seria uma ação Naquele deserto De inatividade E aí eles sabem Que o Godot não vem E aí eles falam Vamos embora Vamos E eles continuam parados E assim tudo E agora eu vou falar Por que que essa obra Foi escrita em francês Eles aqui se chamam Por apelido É Vladimir É chamado de Didi E o Estragon É chamado de Gogô Então fica Didi e Gogô Vocês percebem Que vai ficando Uma sonoridade ridícula E francês É uma língua Que quando falada Ela é meio monossilábica Porque o francês Escrito Tem palavras que é deste tamanho Só que você só fala Então é Então é E aí fica E aqui é uma peça Ou seja O texto é falado Então esse texto falado Em francês Causa um efeito Muito diferente Do que ele falado Em outro idioma Ou seja O francês Ele corrobora A situação ridícula E absurda É por isso que eu acho Que foi escrito em francês Pensando em Godô Tem gente que acha Que é Deus Outros acham Que é a liberdade Outros acham Que é a esperança Outro Eu acho Que é A esperança Que é uma situação De pós-guerra Me fez lembrar também A terra desolada Ou terra gasta Do T.S. Eliot Uma aridez Que é telúrica Da terra E uma aridez De significado De sentido de vida Lá o Eliot Ele estava se referindo A primeira guerra mundial A situação Pós-primeira guerra E aqui já é A segunda guerra mundial Qualquer guerra É um certificado De fracasso Da civilização A gente destrui A natureza A gente destrui As pessoas Destrui Do ponto de vista Concreto E destrui simbolicamente Porque os que ficam Ficam com sequelas E aqui Nesta obra A gente tem Essa situação De aridez De vazio De falta de sentido Muito comum Uma situação Pós-primeira Mas eles Eles têm esperança O Godot Na minha concepção É uma esperança É uma relação Com o transcendente Essa necessidade De ter algo maior Que nos conforta Por isso que tem gente Que acha que é Deus Mas eles esperam E vocês percebam Que mesmo sabendo Que o Godot não vem Eles esperam Eles esperam E têm esperança Porque eles têm A necessidade De um conforto maior Alguma coisa Para colocar nesse vazio Eu adorei a obra E fiquei com muita vontade De ver Eu adorei a obra E fiquei com muita vontade De ver essa peça encenada A montagem dela Porque no texto É marcado Um silêncio Depois pausa Então você fica imaginando Não fala uma coisa Depois passa um tempão O outro fala Responde Por mais que esteja marcado Quando a gente lê Não tem o mesmo efeito Do que assistir isso E também ver as expressões Ver a movimentação Todo gestual deles Eu acho que Essa peça Quando encenada Ela deve se potencializar Três vezes mais Vai enriquecer muito mais A nossa percepção Da obra Disso tudo que eu falei E agora eu vou ficar atenta Esperar uma montagem aí E agora eu vou mostrar Para vocês As duas escolhas Para o grande desafio Do culto booktuber de junho Os desafios são Uma história em quadrinhos E um autor contemporâneo brasileiro Para história em quadrinhos Eu escolhi Diabo Cocho Diabo Cocho Era um jornal Do final do século XIX Que rodava por aqui Acho que era um semanário Uma vez por semana E aqui a gente tem As charges Deste jornal Durante o período de um ano E conta a história Aqui é de São Paulo De 1864 a 1865 E a história de São Paulo Contada por charges Eu acho que não só de São Paulo Deve ter no Brasil também E eu já vi aqui Dom Pedro II E tal E eu vou ler Porque é uma obra Que eu já tinha aqui há um tempo E nunca tive oportunidade Agora eu vou ler E depois eu conto para vocês Vai ser bom também Para o projeto Que faz o Brasil Brasil Para autor contemporâneo Eu escolhi essa Da Lígia Fagundes Teles O Seminário dos Ratos Eu comprei no Sebo Está meio assim Velhinha Mas vai ser essa Que eu vou ler Se você gostou desse vídeo Por favor Não esqueça de curtir De comentar Se você já leu Godot Já leu alguma outra coisa Do Beckett Se não leu E ficou interessada Em ler depois desse vídeo Enfim Comente E se você não é inscrito Por favor Se inscreva no canal Muito obrigada Para assistir Beijos E tchau Tchau Tchau